Vamos trazer mais convidados, Nando, meter uma pinga no peito, dar com uma uma? Vamos, com essa aqui, ó. Oh, boteco, hoje eu vou encher a cara, não encontro outro jeito, vou me ter pinga no peito, porque essa paixão não sara. Oh, boteco, traz mais uma com limão, trocam a moda achonada, sem ela eu não toco nada, sofro e choro de paixão. Na mesa desse boteco, eu encho o caneco, eu fico de fogo, e se ela não voltar amanhã nesse bar, eu bebo de novo. Quando a mulher vai embora, o homem chora a saudade sua, não faz a barba, vive largado, perde o orgulho, paga os pecados, sonha com ela e dorme na rua. Oh, boteco, hoje eu vou encher a cara, não encontro outro jeito, vou me ter pinga no peito, porque essa paixão não sara. Oh, boteco, traz mais uma com limão, trocam a moda achonada, sem ela eu não toco nada, sofro e choro de paixão. Na mesa desse boteco, eu encho o caneco, eu fico de fogo, e se ela não voltar amanhã nesse bar, eu bebo de novo. Quando a mulher vai embora, o homem chora a saudade sua, não faz a barba, vive largado, perde o orgulho, paga os pecados, sonha com ela e dorme na rua. Oh, boteco, hoje eu vou encher a cara, não encontro outro jeito, vou me ter pinga no peito, porque essa paixão não sara. Oh, garçom, traz mais uma com limão, trocam a moda achonada, sem ela eu não toco nada, sofro e choro de paixão. Oh, cachaceiro danado! Esse é o Trio Federal, rapaz! Senhor da Wadir! Rapaz, mas eu vou te contar uma coisa, eu fiquei tontinho só de cantar a moda, agora você já pensou se eu beber? Nossa senhora! Nossa senhora mesmo! Bom, sirva! Senhor da Wadir! Ai, ai, ai! Ô, Ney! Chega pra cá, sim! Obrigado por vocês terem vindo participar com a gente! Ô, Ney, nós, graças a Deus e o Nando, andamos um punhado de quilômetros pra chegar aqui hoje. Com muita honra! Com muita honra! Graças a Deus, estamos aqui com maior alegria pra cantar essa música bonita, porque ela é boa demais! Mas a gente tá muito feliz com a presença de vocês, nós temos uma amizade de longa data... De muito tempo, né? De muito tempo! E é uma alegria de receber esses três caboclo chonado! Trio Federal, muito querido! Não só pelo Brasil inteiro, mas especialmente pra nós, Ney e Nando, e nós somos fãs de vocês, viu? Obrigado, Ney! Obrigado, Nando! Obrigado a vocês que nos deu essa oportunidade de participar desse projeto maravilhindo! Olha que beleza! É isso aí! Nós estamos muito contentes de estar aqui junto com vocês, Ney e Nando, e no caminho nós estávamos pensando, nossa, como que o Ney e Nando, seu Vlad de Goiás, vem parar aqui nesse... Esse lugar maravilhoso, né? E já faz muito tempo, viu? Nós estamos muito felizes, muito obrigado, viu? Nós também, muito nos honra a presença de vocês! Obrigado, gente! Trio Federal! Valeu, Trio Federal! Obrigado! Valeu, moçada! Leva um abraço para o Minas Gerais! Sim, valeu! Tá bom! Valeu, Matarazzo! Valeu, 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 Nando! Valeu, Matarazzo! Meu irmão! Leva um abraço para o Elândia! Beleza? Com toda certeza, com toda certeza! E boa viagem, viu? Obrigado, obrigado! Você que acabou de ver esse vídeo! Nando, vamos convidar o povo, inscreva-se no nosso canal! Isso aí, compartilhe com os amigos, dê um like, deixa um comentário para a gente, né? E vamos deixar mais um vídeo para eles! Vamos lá, dar uma sugestão para vocês aí, mais vídeos aí, viu? Viva na chulipa! Viva na chulipa! Viva na chulipa!